Agredido com golpes de barra de ferro no bairro do Trapiste da Barra, após um jogo no estádio Rei Pelé. A prisão do acusado de 28 anos de idade ocorreu no residencial Alegro, no Jardim Petrópolis, na capital, com a participação de policiais civis do DPJ1 e DHPP. De acordo com a delegada Rosimeire Vieira, 12 pessoas participaram do crime, inclusive dois adolescentes, que já foram apreendidos. Dos dez adultos, nove já estão presos e um encontra-se foragido. Os dez maiores de idade foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, já que a vítima foi morta por motivo torpe, fútil, e não teve chance de defesa. Eles também responderão por corrupção de menores. Os dois adolescentes serão responsabilizados por ato infracional, análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado. A responsabilidade deles está sendo apurada junto à vara de infância e juventude. Já passou da hora de alterar a maioridade penal.